Eu não vi no body Quando eu precisei eu não vi nem o rap ao pé de mim Eu não vi no body Quando eu tava luta pra subir ninguém viu me acudir Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Agora que to numa todos querem aplaudir Eu não vi no body Quando eu precisei Quando eu implorei Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Na na eu não vi no body Juro que eu não vi no body Nunca vi tanto rabo como eu vejo hoje Nunca vi tanta dama como eu vejo hoje Rodeado de mil raras com cara de fan Bitches com cara de irmã Falso com cara de bro Mas eu não vi nem o rosto desses dreads Nem o beijo dessas bitches Quando no fundo eu mais precisei Hoje me aplondei mais de cem tá tudo bem bem Os me riram mas eu não dei motivo a ninguém Quando eu pus amor a frente Levei com faca na back Rodeado de serpente Eu nem vejo nem de lente Chega a pé com a cru na back Mas vamos sair de range No pulso eu to sem rolex Não tem tempo pra ser fake Nigga fuck Ontem quando eu precisava E procurava ajuda Porra eu não vi ninguém Hoje que eu vejo man E vejo fama Diz-me que é que eu vejo aqui Eu não vi no body Quando eu precisei Eu não vi nem o rap ao pé de mim Eu não vi no body Quando eu tava a luta pra subir Ninguém veio me acudir Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Agora que to numa todos querem aplaudir Eu não vi no body Quando eu precisei Quando eu implorei Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body não Ando com o mesmo dos rappers desde então Mesmo azista, mesmo cota, mesmo bruto, mesmo bairro E vocês quem são? Boy da rua, tell me the build, the motofocus I back around Agora sou mais crack, né? Fui meu time no topo do ghetto, tamo todos around Fui barrado em festa e show E outras cenas, isso só me motivou E agora eu ignoro essa festa e esses shows E o body dessas hoes Disseram que meu time não anda Já passamos por todas as bandas Passei no teu black, moco, fuck E eu nem vi ninguém, porra, eu nem sou o time no Wanda Eu não vi no body Quando eu precisei Eu não vi nenhum rapper de mim Eu não vi no body Quando eu tava a luta pra subir Ninguém veio me acudir Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Agora que tô numa, todos querem aplaudir Eu não vi no body Quando eu precisei Quando eu implorei Juro que eu não vi no body Eu não vi no body Juro que eu não vi no body Juro que eu não vi no body